Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu toma Deixa essa lembrança na onda, fica tranquila Da climatização, vou nascer da marimuana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu toma Joga a novinha pro meio do furdunço, que é de sacanagem que não agulha